Antes de iniciar o procedimento, é bom fazer a proteção. Vamos iniciar agora a preparação da argamassa. Para isso, vamos misturar água com argamassa. Sempre seguindo as recomendações do fabricante. O importante é sempre acrescentar água aos poucos e fazer essa mistura ficar bem homogênea. Vocês podem ver que ela está com uma consistência pastosa e está firme ao mesmo tempo. Finalizada a preparação da argamassa, nós vamos começar a preparar a parede. Para isso, nós vamos usar como uma brocha, vamos fazer a limpeza da parede. O Manuel vai fazendo esse trabalho para a gente. E esse trabalho vai permitir que a parede fique mais limpa e tenha melhor aderência entre a argamassa e ela. O primeiro passo vai ser distribuir a argamassa na parede. A espessura da argamassa, nós temos que seguir as recomendadas pelo fabricante. Depois de distribuído, o Manuel vai passar a desenpinadeira para executar os cordões de fixação do azulejo. Nós vamos começar a colocação da esquerda para a direita e vamos ter o recorte do outro lado da parede. Sempre colocar também os espaçadores. Nesse caso, estamos usando os espaçadores de 3 milímetros. A fixação do azulejo com a argamassa tem que ser feita com um martelo de borracha. Neste caso, depois de colocar as duas primeiras peças, nós encontramos uma caixa de elétrica. Para isso, vamos ter que fazer um recorte no azulejo. Sem ainda fixá-lo na parede, vamos colocar o azulejo na frente com os espaçadores. E fazer a marcação no azulejo para o futuro recorte. Depois de marcado o azulejo na horizontal, nós vamos marcar o corte na vertical. Para que a marcação fique precisa, é bom usar sempre um esquadro. E vamos para o corte. Executamos o corte da peça com a serra circular manual. E ficou uma rebarba. Para tirar essa rebarba, nós usamos um torquês. Agora vamos continuar o assentamento dos azulejos. Para isso, protegemos os fios que estão atrás da caixinha, para a argamassa não entrar aqui dentro. Obedecimos a parede novamente e espalhamos a argamassa com a desenpenadeira do lado liso. Nós vamos passar a desenpenadeira com o lado dentado, para fazer os cordões de argamassa. Finalizamos a instalação das peças inteiras. Agora vamos fazer a conferência das medidas laterais para os recortes. Para isso, vamos tirar as medidas em três partes da lateral. Se existir alguma diferença entre as medidas, considere sempre a menor. Assim, você não corre o risco da peça não caber depois de cortada. A menor medida é de 22,5 cm. Faça a mesma coisa na área perto do piso. E a menor medida foi de 11,7 cm. Agora vamos iniciar o recorte das peças. Pegamos a medida de 22,5 cm e descontamos 6 mm, que seria o equivalente a dois espaçadores de 3 mm. 21,9 cm a medida. Com o esquadro, vamos riscar o azulejo para servir como guia no recorte. É importante observar que o recorte foi marcado no lado esquerdo da peça, para ficar de acordo com a parede. Agora vou posicionar a peça para fazer o recorte. Fiz os recortes das peças laterais e agora vamos partir para as peças junto ao piso. Com uma peça, conseguimos fazer dois recortes. E no assentamento, vamos colocar o raldo recortado para baixo. Finalizamos a instalação, aguardamos 24 horas, retiramos todos os espaçadores e fizemos a limpeza dos azulejos. E agora vamos começar a preparar o rejunte. A mistura do rejunte é o rejunte com água. Finalizamos a mistura, onde temos uma consistência firme e pastosa. Agora vamos aguardar 15 minutos para iniciar a aplicação. Vamos iniciar a aplicação. Para isso, vamos usar uma espátula de PVC. Estamos aplicando o rejunte de cima para baixo. É sempre perpendicular ao espaçamento. O rejunte tem sempre que penetrar bem no vão. Agora vamos aplicar o rejunte em toda a parede, aguardar o endurecimento para poder fazer a limpeza. E na sequência, vamos ver o resultado final. E na sequência, vamos ver o resultado final.